Música Alô pessoal, aqui é novamente do Glam No nosso grupo de Whatsapp, link na descrição Houve um curioso caso sobre uma dificuldade de armar a Glam Black Fusion Então, eu resolvi fazer esse vídeo Eu falei lá que iria verificar se de repente estaria fazendo algum procedimento errado Por exemplo, de como bascular o cano E eu queria dar uma dica aqui sobre basculamento Que vai e que de repente resolve Então, o que é que acontece A pessoa veio de uma arma mais fraca para um gás ramo mais forte Mas a Black Fusion, eu considero, entre muitas outras pessoas Fácil de armar, bem parecido com a Jade Pro Tá bom? E aí eu vou aproveitar e dar uma dica de balestra também Mas antes, vamos começar por aqui Geralmente, quem está acostumado com carabina De média ou baixa potência Tem o costume de descarregado, tá bom? Bascular o cano mais lentamente Tá certo? Porque realmente não há dificuldade Quando o gás ramo um pouco mais forte Exige uma certa pegada Outra coisa Você pode bascular o cano, tá certo? Da Glam Black Fusion Pelo supressor, não há problema nenhum Até reter a massa de mira Se estou com ela há mais de um ano Nenhum problema, tá certo? Aqui existe uma pegada Se você fizer devagar, vai ficar mais difícil Se fizer rápido demais, dando um golpe violento Pode quebrar Principalmente porque aqui é um bloco de polímero Então, com o tempo você vai se acostumar na pegada correta Mas, é uma pegada firme E você simplesmente aqui, sem dificuldade nenhuma Tá certo? Você apoiou Vai dar uma pegada mais firme Acabou Aqui ela fecha fácil Tá bom? Ela está descarregada Trava de segurança, tá? Para concluir o vídeo É... Balestra Quem tem balestra de 80 libras Tem um detalhe interessante Também Há pessoas que seguram lá Na parte da frente Do apoio da mão E quer Bascular a balestra Forçando a parte traseira Não faça isso Vai ficar muito Mais Difícil Tá certo? Então, o que é que você faz? Você apoia-se Na parte traseira E bascula Pela frente Tentem isso Se você faz o inverso E você vai ver a diferença Como vai ficar Bem mais fácil É... A diferença É enorme Tá certo? Então Fica aí Tá certo? Uns comentários Para ver se de repente Vai ajudar Na resolução do problema Então Hoje é isso aí Tá certo? Valeu Tchau Tchau